Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JPGames, aqui quem fala é o João. Então galera, hoje eu vou jogar um jogo de luta livre, WWE Battleground. É um jogo de luta livre de anão, esse jogo está disponível para esse mês de juros na PSN Plus. Você ainda que não é inscrito no meu canal, se puder se inscreva. Se você gostar desse vídeo, esqueça de deixar o like. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sabe o que eu estou pensando? Eu vou sair daqui Aqui nós vamos Oh, isso vai ser bom Isso vai fazer isso? Um, dois, três, dois, quatro Um, dois, três, dois, quatro Um, dois, três, dois, três Um, dois, três, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Oh, look out! The barricade does its damage! A.B.R.S. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Então amigos, obrigado por assistir meu vídeo Vou ficando por aqui, até o próximo, valeu!